Então foi você que atacou o meu amigo Veloce Rápido, foi? Olá, se inscreve no canal, teremos o terceiro vídeo. Sim, fui eu. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado, meu amigo Veloce Rápido, muito obrigado, você me salvou. Muito obrigado. Não se preocupe, nós estaremos sempre unidos para defender a nossa floresta. Muito obrigado. Não perca o próximo vídeo.